Tem um baita no terreirão aqui ó, caso precise, queiram né, plantar café, porque para ele ver que para o café é tudo bem ó, os pés aqui estão bem bonitos, o café sai muito bem, o terreirão já está pronto aqui do jeito, é uma casa de madeira, uma casa, quantos metros é essa casa? 3 quartos, 4 cozinhas, o tamanho dela deve dar uns 10 por 12 por aí né, mas daí tem mais a... 7 por 10, 70 metros, mais a arinha ali né, um terreirão grande ó, essas flores feitas aqui, a propriedade, e ela vai aqui ó, ela tem bastante água né, vamos descer o pó de água daqui a pouco, mas por enquanto vamos conhecer um pouco aqui, 7 minas, 7 minas, olha, 7 minas d'água então para quem quer trabalhar com estufa, excelente ó, dois pés de limão aqui, esse aqui, que fruteira que é essa aqui mesmo? Acerola, 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 tem uma acerola, e isso aqui é? Isso é só para sombra, isso é só para sombra, mais bonito, ali ó, tem um galinheirinho, ali é uma hortinha né, uma hortinha, aqui cria uns franques, tudo solto aqui né, porque aqui é tranquilo né, aqui é a casa, pode dormir com a porta aberta, excelente lugar para morar tranquilo, ó, tem internet, tem internet também ó, tem internet né, ó, pega aqui, tem internet, informação aqui que o proprietário passou, energia elétrica, 110, 120, tem o curral ali embaixo, já vamos descer, aquele barracão ali, vamos lá, ó, a casa aqui ó, tem essa barana ali embaixo, Ah, tá certo, ó, você vê, olha o terreiro aqui lá, achei que é só aquela parte, tem mais terreiro aqui ó, dá para produzir, quem quiser mexer com café, tá excelente, ali em cima tem uma casa começando a, começando a construir, é só continuar, um saco de café, colher mil sacos, café aqui antigamente, olha, é café bastante, aqui ó, o senhor Jair vai abrir para nós, aqui para o barracão, o barracão aqui é de guarda, os equipamentos agrícolas aqui, tem uma, dessa, é uma piscadeira, vai negócio também ou vai ser fora? Então aqui não vai nada, é só mesmo, só mesmo o barracão, é um barracão bem estruturado, bem feitinho aqui ó, pode guardar trator, grade, equipamento agrícola geral aqui ó, aqui ó, aqui ó, olha a areinha, olha vocês a visão que bonito que é aqui ó, é um lugar tranquilo, vai campeão, já morei uns tempos por esse lado aqui, tranquilo, aqui, acho que vai subindo até perto daquele café lá né senhor? Lá é divisa, daí só vai guiando nós aí, vamos caminhar um pouco pela propriedade, vamos ver se a gente chega na água e já vamos olhando o restante da terra, vamos ver aqui atrás tem, aqui é uma casinha também, tem a tuia, a tuia, a tuia, a tuia e o galinheiro, cria galinha aqui? Cria, muito bom para criar galinha, não tem bicho, nada, aí é bom hein, essa madeira quem comprar logo vai levar, aí ó, quem comprar para reformar a cerca e tal, os palanques tudo aí ó, só isso aqui é que eu não fiz um dinheiro, aqui, aqui ó, já dá para pôr umas galinhas aqui, esse aqui, ó, um lugar, de botar ovos aqui, das galinhadas aqui, ó, o cereal, ó, quanto esterco, só para pôr na horta, ó, os barimbondinhos ali ó, tem uma vizinhança meio brava aqui, vai só passar um veneno, ali é o curral com o embarcador, o embarcadorzinho, e aqui ó, o centro do sítio daí, vamos dar uma olhada que a gente quer, vamos achar as águas, aqui ó, o seu Jair, você vê uma parte que a gente está passando aqui do pasto, ela é meio topa aqui ó, mas é panharado tudo com trator aqui ó, não é aquele quebrado que você tem que desviar de buraco não, que é certinho, bota o que para o trator segundo o seu Jair aqui, aquele calipo é do vizinho né, não é, como é daqui né, aquele calipo lá não, só na parte da beira ali, ele vai sair na pia ali né, aqui quer mexer com leite? É uma meia quarta, é uma meia quarta ali na pia, aí faz assim ó, aí pessoal, aqui dá para ver, apropriar até onde dá para enxergar, aqui é lá, pode ver, aqui estou vendo a metade do sítio, é a metade do sítio, onde tem aqueles matos lá para lá, que a gente está enxergando onde tem que chegar lá, não é não, é para cá, só que tem um tanto de sítio para lá ainda, tem que chegar lá para ver, e aqui ó, tem uma matinha, aqui tem uma surteira ó, estou debaixo de uma pé de manga aqui ó, tem bastante pé de manga aqui, e ó lá, vamos até na divisa daquele café lá? Pode falar aí, para olhar, por enquanto vocês estão olhando aqui a metade do sítio, vamos filmar um pouco da água, tem uma represa, foi reformada esse dia né, é uma almoçata nela, para quem quer mexer com estufa, tem muita água. Olha que vista linda aqui ó, temos que chegar em vários bairros, na verdade né, lá para Pantanoite, Pantanova 2, vamos passando para cá, aqui é Baitinho né, aqui é Pertão e Pinhalão, até o Paulão, aqui é Pinhalão também, deixa eu não sei lá como Baitinho, mas é Pinhalão, vamos, 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 vamos. Olha, nós estamos aqui no alto do sítio ó, nos pés de abacate já tem abacate produzindo ali ó, e ó a vista coisa mais linda, e aqui se eu for observar a paisagem, é muito bonito, e aqui ó, vista muito boa. Olha essa área que é uma área boa, pra frente ó, principalmente café, café ali atrás. aqui ó, tá botando um padrão na terra também. Olha, esse capinho aqui é o capinho? É, é a shift, ela é boa né Pá, é boa para cavalo também né. Lá do alto ali vem, reta aqui e vai descendo aqui ó, aqui parece um cochete, um cochete onde vai para o vizinho, depois vai descendo aqui, vai descendo até ali embaixo perto da água ali. Tem rio também ó, faz o que? Não. Tem pressão né, que tem assim. Aqui ó gente ó, volta pro pedágio lá, se quem quiser construir aqui pra cima também de repente né, alguns saibam, sai na estrada né, se algum dia alguém quiser construir, de repente que é um lugar mais alto que tem essa vista, essa estrada vem aqui, porque aqui, nessa parte aqui é um lugar muito bom, pra construir por causa da vista ó, se acorda cedo ó, se não se enxerga, olha o quanto do gado lá lá. É assim. Ó, pra você ver o formadinho, pra passar. Aqui as pés são pés de... Pé de 4 né, tem bastante ó, tem lá na primeira casa, tem pra cima, e aqui ó, olha o que visto, é uma propriedade, uma sede que a gente tá, a gente andou todo esse trecho aqui ó, uma vista muito bonita né, tem rentes, tem até maior, tem grande mesmo. Aqui pessoal, mais um pedaço aqui ó, divisa desse pelo calipeiro aqui ó, vai descer até no fundo da grota, e ela não chega atravessando lá de lá então né? Não, dentro da grota. Ó, dentro da grota, e ela vai descer aqui ó, rodeando. Ali, do jeito é onde tem as águas? Não, ali tem água também. Ó uma área, essa área aqui, essa área aqui é excelente pra, essa tratura que é plantar, mas já tem cercado, quem quiser mexer também com gado, já tá, piqueteado aqui ó. Vou descer pra baixo, dá uma olhada na terra. Calma, começamos andando, na terra aqui, capim tá, é um capim indícola né? que é braquiara. É braquiara, é braquiara velha, fica mais fina né? Mas ó pode ver esse terreno aqui ó, tudo dá pra plantar, excelente lugar pra construir, as estufas de água que pega aqui. Ali ó, ali ó, ali mesmo ali ó, naquele lugar, tem uma mina boa de água. Não, não, só quantas, quantas minas mesmo, você falou? Sete minas, Sete minas que tem aqui, talvez enquanto eu não vou naquela e vamos nas outras, o dia que vocês virem para cá vamos fazer uma pesquisa para todas as minas, vou dar uma mão nas melhores, beleza, essa área aqui desde lá, perto daquele cavalo lá, essa área tudo dá para o trator fazer, então mais de cinquenta por cento dá para passar, daí temos a área da invernidade, aqui é uma área de reserva, aqui é uma área que não pode mexer mesmo, então lugar bom para quem quer criar abelhas também, se eu estou olhando aqui tem bastante pé de capixingue, esse em dezembro dá muito mel, aqui ó, mais uma cerca, então tem bastante piquete, esse invernado que se piquetear aguenta até dez vezes a quantidade de gado que normal coloca, o pessoal aqui ó, a água passa aqui na mata, a água fresquinha, limpinha, nossa mistalina mesmo, e aqui nós estamos chegando na cachoeirinha, só que está com pouca água hoje, mas lá a água lá embaixo ó, água para trabalho, tranquilo, está um dia seca né, então diminuiu um pouco, mas não seca né, nunca sepou, nunca sepou, cinco anos que eu estou vendo, cinco anos, aí beleza, então pessoal nós estamos descendo na gruta que tem dentro dessa propriedade lá ó, o seu Jair já está lá, embaixo na gruta, vamos lá conhecer hoje, e ela está aqui na parte da reserva, olha que paredão, coisa linda, peço o negócio, tem umas pedrinhas soltas aqui, filmar e descer é bem complicado né irmão, olha que altura essa gruta, é um lugar excelente para fazer reunião de igreja, a água caindo lá de cima, quando chega na época das águas, cai cachoeira aqui, uma coisa linda, olha a altura, ela fica aqui na parte da reserva da propriedade, olha lá pessoal, é uma área grande aqui, é uma parte bonita para fazer visita mesmo, para guardar uns 10 carros, pessoal da escola, pessoal da igreja, lugar bom para fazer visita, olha que bonita a mata para baixo aqui, e essa aguinha cai lá de cima lá, bonito ver aqui no dia de chuva, vem a cachoeira caindo aqui, olha o espação aqui, cabe, vou estacionar cá, vamos, daria uns 5 carros quase aqui embaixo, paredão, coisa da natureza, então pessoal, a gente vai tomar um folho aqui embaixo dessa árvore, gostoso aqui ó, os caras do vizinho estão fazendo uma sombrinha para nós aqui, e agora vamos continuar seguindo a direção da sede do sítio, essa grotinha aqui ela tem água não, então essa grotinha aqui também tem água, e a represa foi feita onde? Ah, então vamos chegar lá na represa, foi aberto esse dia uma represa boa e tamanho, então vamos para cá direção, olha pode ver continua tudo cercadinho aqui ó, acabou, aqui tem o sombreado, agora estão em direção a, a represa está fazendo ela ainda, mas ela pode ser ampliada, ainda muita água ali, levamos agora para dentro da grota, igual o Baitaca, no fundo da grota, olha aqui mais uma mina daqui ó, está vendo aquela capinha ali toda de água ali ó, é que está assoreado, se abrir aqui é uma super mina, muita água aqui, é uma pedrona aqui assim ó, ia mandar ali ó, uma água, para ver que ela está movimentando, tanta água que tem, vamos subindo ali até na represa, é uma terceira mina aqui, água bem cristalina, questão de afundar mais ela aqui, vamos subir ali para ver a nova represa, aqui é a represa que começou a abrir um pouco aqui ó, mas dá para abrir essa área toda aqui de represa ó, vai fazer uma represa de mais duzentos mil litros de água, vai fazer uma represa cinquenta por cinquenta, é um cinquenta por cinquenta, então vamos levar a sede lá em cima, os lapiers, aqui é o invernado, lá para frente nós mostramos, um lugar bom prontinho, essa parte aqui é mais para, para passar um gadinho de alzaquinho de leite, olha você vê, estamos chegando uma alta mina aqui, vamos pular aqui, olha ó, é uma mina já toda, toda cercadinha, não secou, essa foi eu que fiz, essa não tinha, essa é uma mina boa para, para casa, aqui essa aqui já é a mina que está se mandando para casa, olha você, bem cristalina, mais geladinha, bem natural, tem essa proteção, que mantém, olha a água sobrando do lado, vai que pode aumentar até a caixa, tamanho aqui ó, olha lá, mina ali em cima, mina tudo aqui, uma mina muito boa, essa é a mina que vai para casa, aí ó, nós estamos chegando aqui no curral, tem um coxo ali de sal, ali adianta tem uma longueirinha, né Sojer, uma longueirinha ali, um chiqueirinho de porco, olha que bonito lugar da sede aqui ó, olha o barracão, aqui é o curral, bastante fruteira em roda, ele já envernado, e para lá uma hora boa de frente, ali já, tosse da piê, é um negócio muito bom, para tratar do gado, quem quiser mexer com leite, o gado que está aqui hoje é arrendado, mas, você pode colocar um gado de corte, de leite aqui, seu mesmo, aí ó, cinco réguas e da boa, a grossa, é um carinho vermelho né, olha lá, tem mais embarcador, aqui é o lugar de tirar o leite, um gadozinho gostoso, tirar o leitinho cedo, pode chover, ali tem o gadozinho do bezerro, agora é um chiqueirinho, olha como bonitinho ó, tem dois porquinhos carioquinhos, ou não era, esse é o faixa não sei o que lá, aquele ali é o carioca, mas aquele ali é um tipo de raça, uma raça boa de engordes, olha aqui ó, olha os patinhos, coisa linda, aqui cria pato, cria porco, só o porco está fechado mais, do jeito que o vizinho é mais afastado, pode até criar os porquinhos soltos aqui, não tem vizinho para encher o saco dos porcos, olha, tem um grande ali, vamos chegar mais perto ali, na volta a ver, seu Jair já está abrindo ali, aí é, piadeira, dezesseis reitões cada vez, olha o parcona aqui, está grande aí, olha o suiote, olha o bicho assim, como é que pode né, arrebenta lá, arrebenta pedra no focinho, aqui ó, vai baixinho, estão almoçando aqui ó, e essa aí com a maçãzinha, essa aí com o cuirinho quando criou, olha que linda, olha que bonita, é uma mila, é, essa aí é boa de engordes, aí estamos chegando aqui na sede de novo, as fruteiras, olha aqueles mamão ali ó, bem sadio, nós estamos fazendo caipira, tudo que cria solto aqui ó, patinho, até porco cria solto aqui para criar, aqui não dá problema não, pode ver que o vizinho lá mexe com gado mesmo, então não tem problema, o problema é quando o pessoal mexe com arroz né, aqui ó, chegamos de novo, dentro do ponto de partida, e aqui é a casa então, a casa não vou mostrar por dentro, mas o dia que vocês vieram para cá, aí já farei a visita e já veio a casa certinho, mas é isso aí pessoal, agora eu vou partir para a cidade e vamos colocar para vocês verem esse vídeo, e aí e aí e aí e aí